O time do Terezinha pela meia-fecha da meia-esquerda, tenta dominar, faz a triangulação, tenta em cima dela, tenta passar. Passa o dali, perda a bola, joga a bola no comando do ataque do time do Tirementes, tenta dominar, faz a triangulação pela meia-esquerda, vai levando uma duas, três, tem que tocar, tem que tocar. O time do Terezinha vai. Agora, pegou a goleira. Estefany, é um grande ponto. É a Lady. Faz a ligação aqui pela meia-direita, o Tirementes dá o carrinho na bola. Domina aqui na meio do campo do time do Tirementes, tenta dominar pra cá, pra lá, puxa daqui, puxa dali, bota no meio do campo, tenta fazer a triangulação, vai empurrando o time do Terezinha pra fora. Vai levando uma meia-esquerda, vai fazer a triangulação, vai jogar no comando. Olha a bola, chega no comando de ataque do time do Tirementes.